Olá, tudo bem com você? Hoje é dia 22 de setembro, terça-feira. Estamos em plena quaresma de São Miguel Acanjo. A comunidade Filho João Batista prometeu enviar até você um pequeno vídeo como esse a cada dia da quaresma para te ajudar a rezar e te direcionar espiritualmente. Hoje a primeira leitura é Provérbios capítulo 21, versículo de 1 a 6, onde Salomão diz que não é agradável a Deus só os sacrifícios, mas também aqueles que praticam a lei, os preceitos, os mandamentos. Já o Salmo 118, versículo 27, Davi, o pai de Salomão, faz a seguinte oração, Guiai-me, Senhor, para que eu conheça os vossos preceitos, as vossas leis, os vossos mandamentos. Já o Evangelho é Lucas capítulo 8, versículo 19 a 21, e Jesus diz, A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que conhecem a palavra, a lei, os preceitos, os mandamentos e colocam em prática. Irmãos, a liturgia de hoje está nos intimando a conhecer aquilo que nós acreditamos. Gostaria que você soubesse que a nossa fé não é sentimental. Muito mais do que lágrimas, choro, grito, arrepio, aplauso, aleluia, Nós precisamos ter convicção daquilo que no coração nós professamos. Por isso, é necessário conhecimento. As profecias bíblicas e as mensagens de Nossa Senhora dizem que nos fins dos tempos haverá muitos falsos profetas, muitas filosofias equivocadas que vão confundir a fé das pessoas. Para nos blindarmos contra isso, é necessário nos dedicarmos mais ao conhecimento daquilo que nós acreditamos. É tempo de nós voltarmos a ler a Bíblia, a ler o Catecismo da Igreja Católica, a entender de teologia, entendermos da vida espiritual da igreja, dos santos, dos mártires, daquilo que vai nos dar maturidade espiritual para lidar com tudo aquilo que confrontar os nossos conhecimentos. Que pela intercessão de São Miguel Arcante, nós possamos pedir a Deus a graça de nos dedicar mais a conhecer aquilo que nós professamos. São Miguel Arcante, defendei-nos no combate.